Vem pro Saldão do Dia das Mães Schumann. É desconto em cima de desconto pra você comprar tudo e pagar muito pouco. Leva lavadora Electrolux 13kg e economize 400 reais. Só 1.399,90. Cafeteira Inox, só 49 à vista. Samsung Galaxy com mega desconto de 799. Baixou pra 599. E pra fechar o Saldão, você leva em 10 vezes 100 juros. Corre pro Saldão Schumann, porque com esse precinho não vai sobrar nada. Corre pro Saldão.